Oi tio! E aí? Eu vim comprar meu material escolar, trouxe meu copinho cheio de dinheiro Então, meu querido, o que você vai querer? Hum... Você tem caneta de lava? Esse eu não vou ter E estojinho de pelúcia de gatinho? Não tenho também Você tem caneta de esmalte? Não E borracha do Starbucks? Você tem? Ah, diacho, já falei que não tem nada disso aqui, onde é que você anda vendo essas coisas aí? Ué? Eu vim no vídeo da Kim Hum... Que o careta que não assiste nada Oi, cara de boio! Hum... Quem aí quer um material escolar lindo, maravilhoso, barato e totalmente personalizado, feito do jeitinho que você quer? E hoje estamos no quarto, kit de material escolar, onde você vai criar o seu material escolar totalmente lindo, usando o que você tem na sua casa Você gosta desse vídeo? Sim, Kim, eu gosto! Então, o que você vai fazer? Dá like aqui embaixo do vídeo! Hum... Musical link, me segue lá também Vamos nessa! Sabe aquelas horas que a gente tem que escrever a mesma coisa várias vezes e repetir, 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 repetir... Aí escreve a primeira, aí a gente escreve a segunda, a terceira letra já começa a ficar meio feia Na quarta, nossa, já é um garoto! Na cinco injuriou! Porque não dá, não dá, não dá, não tenho paciência Se você é igual e eu não tenho paciência também, eu vou te ensinar um hack pra você se dar bem nessas horas Pra isso você vai precisar de umas quatro ou cinco canetas Eu tô usando uma de cor diferente porque eu queria fazer isso, mas você pode usar tudo da mesma cor, sim Peguei duas fitinhas coloridas só pra ficar decoradinho mesmo, mas você pode pegar fita normal Se você não fizer questão de estar decorado, né, que isso é opcional E vou começar enrolando na ponta de cima e na ponta de baixo duas fitas de durex E aí eu vou encaixando as outras canetas, é simples assim, gente, não tem segredo O único segredo é que você não pode colocar todas elas retas Porque se você for ver, você não escreve reto A caneta fica levemente curvada, então você tem que colocar no papel e planejar toda essa curvinha pra não ficar esse espaço Pra que na hora que você vai escrever, todas as canetas entrem em contato com o papel E a nossa super caneta múltipla funcione Você vai enrolando uma por uma Enrola a primeira, depois enrola a segunda, enrola a terceira, até ficar desse jeito aí E pronto, gente, agora você já pode escrever várias vezes E já que sobrou um tempinho, porque não precisamos escrever cinco vezes Vocês podem até ir lá e me seguir no Instagram E curtir todas as fotos com esse tempo que vocês economizaram Não é não? Não é não? Que espertinha Que esperta! Nossa, nada a ver isso Tá, parei A segunda dica é pra você fazer uma caneta de lava Sabe aquelas lâmpadas de lava? Então, é essa a ideia Primeiro, a caneta tem que ser transparente pra você conseguir ver o conteúdo lá de dentro E você vai ter que olhar todos os buraquinhos e espaços que possa vazar a água E vai ter que tampar Eu tô tampando com cola quente, mas vocês podem tampar com a cola que vocês tiverem na casa de vocês Desde que funcionem A branca não funciona porque ela desmancha com o tempo Em um potinho você vai colocar um tiquinho de óleo e no outro um tiquinho de água Na água você vai colocar uma corzinha, né? Eu tô colocando essa cor cor de rosa aí, que é de corante alimentar Eu prefiro corante alimentar, gente, porque ele fica mais transparente Você consegue ver em volta Outro tipo de tinta ele fica meio fosco, sabe? Mas você pode usar a tinta que você quiser Coloque um pouquinho de água com uma seringa E depois coloque um pouquinho do óleo E deixe um tanto também da caneta com o ar Pra que ele tenha espaço pra se mexer Pra lava sair do lugar E realmente fazer esse efeito aí bem legal Você pode fazer isso em todas as canetas que você tiver na sua casa Com cores diferentes Vai ficar tão lindo! Olha essa verde que eu fiz aí O próximo truque é muito fofo Que é pra fazer uma borracha de Starbucks Com um copinho de milkshake líquido de verdade Pra isso você vai precisar de uma tinta cor de rosa Se você for fazer um milkshake de morango Mas pode ser marrom também se for um milkshake de chocolate Como o meu rosa é bem rosa Eu tô misturando com um pouquinho de tinta branca Pra ele ficar nesse tom mais milkshake mesmo E tô colocando um pouco de água aqui Esse vai ser o conteúdo do meu copinho E aí eu vou colocar essa misturinha dentro do copinho de plástico descartável Mais bonitinho assim ó Mais lisinho que eu comprei no mercado Pegue um copo de boa qualidade pra ele ser firme Pra ele não ter problema de quebrar depois Esse que eu peguei ele é bem tranquilo E não deu nem sinal de quebra Pra não ficar aquele líquido muito Nã, 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 xoxo Eu tô colocando um pouquinho de maisena Pra dar aquela engrossada no caldo né E aí pra tampar o nosso copinho Eu tô pegando esse negócio de plástico grosso aí Que era de uma pasta Tô colocando um pouco de cola quente Bem quente E tô esperando ela ficar mais assentada Ela vai ficar plana com o papel Antes de ela secar completamente Você vai pegar e virar esse plástico Em cima do copinho Em cima da tampa Desse jeitinho aí ó Ele vai aderir as laterais E vai grudar perfeitamente Sem deixar sair nem uma gotinha do líquido do nosso copinho Você vai apertando as lateraisinhas assim Pra ele grudar muito bem E depois é só você recortar os cantos Deixar bem rentezinho Enquanto você deixa lá secando Vamos fazer a nossa borracha de silicone Pra isso você vai precisar de maisena Tô colocando em um papel manteiga Eu recomendo vocês a usarem luvas nessa parte Porque senão o silicone vai grudar na mão de vocês E logicamente vocês vão precisar de silicone Porque eu já falei né Silicone você encontra fácil fácil Em lojas de materiais de construção E esses tipos de lojas assim E você vai misturar Jogar um pouquinho do silicone lá dentro Da maisena No buraquinho da maisena Sem encostar no papel Sem encostar o seu dedo diretamente no silicone Porque senão vai grudar e vai grudar muito Vai misturando devagarzinho a maisena Devagar Mas não tão devagar Porque esse silicone seca muito rápido Então você vai juntando, juntando, juntando Até você ver que ele formou uma massinha branca Que não gruda mais nos dedos Aí você vai enrolar Como se você estivesse fazendo uma cobrinha Bem compridinha e bem fofinha Desse jeito aí que eu tô fazendo Talvez você precise fazer mais de uma cobrinha tá Porque uma cobrinha não vai dar pra fazer tudo Então você faz uma, duas, três por preciso Mas eu recomendo que você vai fazendo aos pouquinhos Não faça toda de uma vez Faça primeiro uma cobrinha Tira a medida lá Vê se deu certo Depois faz outra Quando você tiver todo o comprimento Já tenho certeza que vai caber tudo Você vai colando na parte de cima Enrolando em cima do copinho do milkshake Eu tô passando cola quente E essa parte do meio aí que vai ficar oca Eu também tô preenchendo com cola quente Tô usando bastante cola quente Porque na hora que você for apagar o lápis Ele não vai dobrar pra dentro Ele vai tá maciço lá dentro de cola Deu pra entender? Enrole, enrole, enrole bonitinho Como se fosse um chantilly em cima do copo Até chegar no final e fazer aquela voltinha bonitinha Ó, o meu ficou desse jeito Aí é só você esperar uns 10 minutos no máximo Pra ter certeza que ele tá bem seco E você já pode usar o seu Starbucks Mas não seria um Starbucks Sem a etiqueta de Starbucks Essa daí eu imprimi na minha impressora mesmo E tô colando com cola branca Você pode passar uma camadinha de cola branca Na parte de cima também Da escrita Que ela vai durar muito mais tempo Vai ficar aquele brilho legal Bem natural E está pronto, gente A nossa borracha do Starbucks Outra dica pra aquelas canetas de vereador De brinde De cosmético Aquelas que a gente ganha na nossa vida E não sabe o que usar Porque são feias que daí Você vai transformar elas Usando aqueles esmaltes Que tem cor que você não gosta muito Ou que já estão secos Já estão vencidos Esse esmalte aí mesmo Pra começar você vai tirar todo o conteúdo do potinho do esmalte Quando você tirar tudinho Você vai colocar um pouquinho de acetona dentro Mais ou menos meio vidinho de acetona ali dentro do potinho Vai fechar e vai chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar O esmalte que tá lá dentro vai começar a ficar líquido E você vai conseguir tirar todinho Observação Não usem copo de plástico pra fazer essa transferência Porque o copo de plástico derrete com acetona E vira uma nojeira toda Depois que você tirar aquela primeira parte Você coloca um pouquinho mais de acetona E você vai colocando, chacoalhando, tirando Colocando, chacoalhando, tirando Umas três vezes no máximo Já é o suficiente pra deixar o seu vidrinho 100% limpinho Desse jeito aí E aí eu vou pintar dentro do meu potinho Da cor que eu quero Você pode sim usar a cor que já era do seu esmalte Mas eu queria algo mais personalizado Porque eu fiz outras canetas pra mim Eu fiz combinando tudo com cor de unicórnio Então esse daí eu fiz um vermelho Aí eu coloquei um pouquinho de branco também Ele ficou nesse tom que não é um rosa É, sei lá, um salmãozinho bonitinho E aí, essa cor que eu criei Eu tô colocando toda dentro do potinho de esmalte Com calma, usando a tampinha de uma caneta Então eu coloco primeiro uma bolinha de tinta Dou uma batidinha pra entrar pra dentro Aí eu coloco outra Dou uma batidinha Você vai precisar de bastante calma Pra fazer tudo isso daí Quando você colocou toda a tinta lá dentro Aí é só você chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar O vidrinho pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro Até a tinta se espalhar inteira dentro do vidrinho E ele ficar desse jeito aí Espere secar muito bem E aí vamos para a parte da caneta Tô tirando lá de dentro da minha caneta de vereador O conteúdo da caneta E essa parte de cima aí também, ó Eu corto o comprimento dela Porque lógico, a caneta inteira não vai caber lá dentro, né Prendo bem a caneta no negocinho de cima Ali, ó Pra ele ficar bem firme Com cola quente, tudo E também passo uma boa quantidade de cola quente Na boca do vidrinho do esmalte Aí é só você encaixar a nossa caneta E está pronto Você pode usar a própria tampinha do esmalte Que eu tirei o pincel Pra tampar a sua caneta E usar quando você quiser Além de muito bonitinho É super firme de você pegar na mão pra escrever Eu recomendo, hein Tentei em casa Se você fizer alguma dessas coisas na sua casa Poste no Instagram com a hashtag Aprendi com a Kim Eu vou laver e vou curtir tudinho Um beijo Tchau 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 Tchau